Música Aqui tem outro aqui, famoso Quem é? Esse aqui é do Major Aqui ó Ele é um dos grandes heróis daqui do Rio Grande do Norte Da Polícia Militar, então Força Pública Major Apolônio Augusto Cebra de Melo Esse camarada, ele liderou o contingente daqui do Rio Grande do Norte Da Polícia Militar Que foi lutar Em 1932? Em 1925, na Coluna Prestes Lutou contra a Coluna Prestes? Foi Inclusive foi saldo do Porto de Santos Palmeira Vanderlei recitou o poema Quando voltaram Foram exaltados tudo E já na reserva, no posto de Major Quando rebentou a revolução constitucionalista de 1932 Quando São Paulo quis sair do Brasil Ele como idealista E como teve também aquela situação que Getúlio dizia que iria separar Ele foi um dos voluntários para lutar nessa guerra Na unidade Isso Então participou de duas guerras E já o Maranhão foi Eu não achei o túmulo de Djalma aqui também Não é isso? Fora que ele Também Ele lutou contra o cangaço Fazia parte das volantes E em 1935 Quando rebentou a rebelião Ele também chegou a auxiliar Até na Aranha Intentona Comunista Ele é um homem guerreiro Merece todo o nosso apreço Verdade Dá quantos minutos, marinês? Cinco Vamos dar uma parada agora aqui Para onde é que a gente vai agora? Isso é da família Aranha, Fredão Vamos descer agora para aqui Vamos agora no segundo tempo, marinês Vamos visitar os judeus O local dos americanos A Intentona Comunista, Luiz Gonzaga O soldado Luiz Gonzaga E os ingleses Quem tem mais? Sim, aí temos ali Pedro Velho João Câmara, Pedro Velho Januário 5 O americano Toma do Browning O americano O sargento americano Temos Ivete Sico, né? Isso De januário Vamos lá Então vamos cortar Para o segundo tempo aqui De nossa andança No aprazível, né? Ou seja Onde está repouso De nossos entes queridos E o cemitério está arrumado Eu estou gostando